Alguém pediu um sushi, vou fazer aí. Resultado do jogo do bicho, alguém sabe? Não, não vem com o resultado do jogo do bicho não, velho. E acabou o jogo do bicho nessa live aí. Os bicheiros foram proibidos. Ou pior que a gente caiu um bocado de Paraguai, filho. Só os caras fazendo medicina no Paraguai lá. Caíram contra a gente. É o Sherold, filho. Fico de quatro aqui na minha frente pra você ver o pra frente e pra trás. É o Sherold de Bell, mas esse bagulho dele tá tropa, caralho. Eu não gostei dessa skin, porque essa skin faz pouco barulho na passiva. E ela corta a animação da espada, ó. A animação da espada é mais lisa. Então não dá pra você perceber quando ele tá batendo a passiva certinho, tipo, real time. Mas isso é pra pessoas que tem mais... Olho mais treinado, não é pra vocês não. E não saber o que o boneco tá fazendo. Eu não gosto desse bagulho aí não, velho. Por conta disso. Vai ser skin. Um verdadeiro warrior nunca se derrota de uma luta. Boa noite, biguinho. Boa noite. Tudo bem? Tudo top. Mais um mês nessa live, a lida de gameplay duvidosa de pessoas com noção de game limitada. Manda um beijo e os anúncios TMNC. Joga com a colector. Vale. Essa skin eu ganhei em alguma roleta de evento, por isso que eu acho que picou ela. Aqui é bagaço na... Na bichinha, viu? Só bate essa torre aí, meu pit. Ah, ele vai pegar o ult. O xeiro ficou de xereca lá, ficou não. Tá top. Boa. Cobrou ali. É tudo nosso. Que é o midi dos cara? Não sei. Oh, decidi dash pra frente mesmo. Em blue, dá esse cara aqui, filho. Me ajuda aqui, meu pit. Se você puder proteger os inimigos, Se você puder proteger os inimigos, se você puder proteger os inimigos. Esse skin é bonita. Gostei, gostei. Ó, eu tô montado na raia. Tá libero passar o preço da tabela de anões. Ah, não, não, Sonia Eriksson. 170 reais e 86 centavos anão russo. 104 reais e 57 centavos anão argentino. 10 reais e 99 centavos anão colombiano. 260 reais e 45 centavos anão rebaixado. 456 reais e 79 centavos edição especial. Anão latino. 159 reais e 99 centavos anão recupero. Só o anão latino cantando lá. Amigo. 10 mil reais anão amadeirado. 345 reais e 49 centavos anão cachaceiro. O pior é que essa música é quente, filho. Eu gosto dela. 10 mil reais e 99 centavos anão amadeirado. 112 reais e 10 centavos. Anão o que, cara? Filhote de anão. 20 dólares anão cabeçudo cearense. 1059 reais e 49 centavos anão petista fazendo L. 468 reais e 45 centavos. Anão petista fazendo L é foda. Esse aí, velho, é bom, viu? Só anão petista fazendo L. Isso aí é de cria. Ative. Ative. Esse cara vai passar pique em mim aqui. Não queria ir nela não. O que eu ia pegar aqui, eu só quero morrer pro Halley depois se eu pegar as kills. Boa, Xexé. Os mods estão apagando a mensagem de todo mundo. Pode isso? Já vou dar banho quem foi aí, velho. Só por enfrentar o inimigo, que uma nota é verdade, sir. Ixi. Tem ninguém aqui, não. Só limpou a EV aqui e bagaça tudo, filho. A. Caralho, só acho que ele errou. Todos os números sorteados da Telecena de Outubro pegam as cartelas de seus apósitos. Eram, não, que Telecena de Outubro o que, cara? 01020304050708019场 A. 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 50, 51. Os caras estão de atiração aqui. Pode estar lecendo o que, cara? Está lecendo o que, cara? Está aprendendo isso aí. Só ensina uma vez, não ensina muito, não. Vou te dar uma ideia, amigo. Foi mal a minha atitude. Foi irracional. Instinto animal. Fora da lei, tanta... Amigo. Está aprendendo isso aí. Essa música é quente, viu? Eu ganhei com o leitadinho de Selena na minha partida, lixo. Vem daí que eu só ensino uma vez. Vem daí que eu só ensino uma vez. A minha partida é destruída. Eu estou com o Band Troll de Dialdus, filho. Só agora que eu fui me ligar nisso. Com o Band Troll de Aldus no meu time, pô. Tá falando o que? Do leitadinho de Selena? Leitadinho é ruim? É, mas não é tão ruim quanto o Band Troll de Aldus, não, pô. Sem que ele fala mal do Bandzão, né? Um bom armário de flexibilidade. Pior que hoje não era nem para eu estar jogando, velho. Era para a gente ter feito o dia do trabalho, né, não? Esquecido do dia do trabalho. Ei, Jupyter, o que você acha desse Xerode Mimbéa que deixa aqui, ó, ó. Vou até dar um zoom aqui, ó. Nosso Xerode Mimbéa que deixa o Douradinho vivo. O que você acha disso? Ah, porra, filho. Fala dele. Tá lá, pegando o Manic. Fala dele. Desgraçados. Porra, eu queria ter algo para dar... Eu ia falar que tem algo para dar um hit para curar a minha vida. Eu já tinha aceitado a morte aqui, filho. Faz o L. O amor venceu. Porra, eu queria ter algo para dar um hit para curar a minha vida. Se eu fosse um governo no Bosoliro, eu teria morrido. Genocida. Safado. A gente tem que destruir o turismo. Ah, porra, filho. Fala do Xerode Mimbéa. Fala do Xerode Mimbéa que amassa demais. Aprendeu CMG. Nunca critiquei o Xerode Mimbéa. Nunca critiquei o Xerode Mimbéa. Nunca critiquei. Júpiter já saiu já. Não aguenta mais aquele cara na minha live. Esquisito. Eu achei que eu ia conseguir cair até ele infinito aqui. Renda o fogo. Falando em Bolsolirol, mais uma vez batemos na trave com o Lully. Para um verdadeiro desgraçado. Mais uma vez batemos na trave. Lula ia morrer de novo? Lula. Lucas Alves, mais conhecido como Ceará ML. Lula disse que o acidente doméstico foi grave e que precisa analisar o estrago. O que Lula estava fazendo quando teve queda que causou sangramento. Caralho, quase que o Lula foi de Gugu, filho. Só o Gugu Liberato, pô. Lula ia de Gugu Liberato ali. Fácil, fácil. Põe o fogo. Fecha o Deus do Senhor. Eu vou morrer por onde o chão vai. Buginho, Buginho, Buginho. Paga a sua mão? Qual é o seu grau de autismo? Luke? Lucas Alves, mais conhecido como Ceará ML. Zixira está no grupo de Facebook do Esquadrão da Morte Bolsonarista. Um bom armazenamento deveria ser flexível. Zixira está no grupo de Facebook do Esquadrão da Morte Bolsonarista. Mas eu tudo. Fale o fogo! Doze meses nesse lixo. O que eu estou fazendo da minha vida? Ah, o cara não tomou o ult do Franco. Eu me fudi, velho. Porque eu achei que o Franco ia lutar essa porra desse... Ailos. Boa, seu idiota. Ailos. Achei que tinha ido de F Lulli. Está perto, velho. Está perto. Está quase, rapaziada. Hoje você vai abrir a cal e mostrar o cacete no geral 1? O namorado da Estefanizia disse que ia mostrar pra você. Cadê Estefanizia? Está aí? A sua equipe destrói o turno. 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 A sua equipe destrói o turno.